Música 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 Aca estamos, Harvard y sandwich Sí Sim! Vamos passar bem? Está passando bem? Nós dois gostamos de fazer música Também temos uma banda Espera, espera Não te pegas assustos porque... Se eu me ter, se eu soo mais Dime, cuide a onde vai Ah, 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 ah... Ah, 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 ah Qual é a todos? Estamos muito, muito felizes de estar aqui Se quedamos com ganas de mais? Si! Bom, antes quero dizer-lhes que há meet and greet na boleteria. Há alguns grupos por se querem venir a conhecer. E segundo, me disseram que se não canta Chile muito forte, os jovens não vão sair de novo. A ver como canta Chile. Por agora, este é o último jogo do gol, porque nos vamos ficar a bater a terceira temporada. Por agora, este é o último aplauso é o nosso para o PE. Obrigada. Boa tarde na manta. Boa tarde no meu gol, mas Boa tarde no meu gol, está feliz, fanatorio, baila, baila junto a mim. Quero ser feliz, quero estar aqui Baila, baila junto a mim Sim, sim, sim Ah, no sé Cántame, que te queremos ser de la gente Está bien Quero darles falta a los minutos Las horas, los días, se me pasan con el sol Siento como baila el corazón Quero ser feliz, quiero estar contigo Dime que me quieres Canta la canción Si tú me dices que sí Yo te digo que no Si yo te digo que no Yo te digo que sí Igual nada podrá separarme de ti Gracias por ver el video